Das filhas que eu recebi Não saíram sangue nem dor Foi por isso que o mal eu pensei Porque delas só saia amor Foi por sempre o meu amor Foi por você que eu me deixei ser Tão chagado e ferido Isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura a sua dor Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor que cura a sua dor Que cura a sua dor Procima! Procima! E Jesus pediu-me assim E as mágoas estivessem em mim Que delas não saíssem mais dor E de hoje em diante só saíssem Que fortale a sua dor Andrade aqui Com meu collapse É sempre assim Que na cruz o sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor que cura a sua dor Que cura a sua dor Que cura a sua dor Meu amor que cura a sua dor